E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com essa série de Project High Rise E bem galera, é o seguinte, neste episódio o que iremos fazer? Iremos tentar concluir estes dois contratos que a gente tem aqui Eu acho que dá pra concluir, tá? Na verdade o de office vai ser um pouquinho mais complicado, mas o de apartamento eu sei que a gente consegue, pelo menos isso aqui Mas eu já tenho certeza que vai desbloquear outros contratos que vão ser mais puxados E enfim, vamos ver, vamos ver como é que vai proceder a coisa aqui Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai construir aqui as cabines, né? Já pra ficar pronta aqui já essa parte da infraestrutura que a gente vai precisar Eu já vou construir tudo de uma vez, tá? Já vou construir toda essa parte aqui mesmo Já era, pronto Beleza, temos aí tudo prontinho, inclusive deixa eu dar uma olhada aqui, peraí Só pra ver que tá tudo em ordem Tá, tá assim, todos os cabos estão passando aqui Depois que eu fiz essa mudança aqui E enfim Como é que eu vou fazer as subdivisões aqui e tal, né? Isso é grande a questão Eu tenho que construir apartamentos, só que eu não sei como exatamente eu vou fazer estes apartamentos Tem como construir estes grandes aqui, né? Esse aqui é escritório, cara Não, a maior casa que eu posso construir é que é essa aqui Tem essa, só que essa aqui não compensa porque é pouca gente que mora nela Eu preciso de pessoas morando nas casas, tá? Só duas Não rola Tem que ser bastante gente O que mais mora é essa aqui, né? Não, mentira Esse aqui é bom, ó É, é esse aqui Esse aqui mesmo, galera Vai ter que ser essa casa aqui, mano Não tem uma Uma opção muito viável Pra Ter muita pessoa morando aqui A não ser por isso E essas daqui, bem Vai ser essa como mesmo, né? Inclusive deixa eu dar uma olhada aqui embaixo É um É só um mesmo que mora nessas casinhas Então essas daqui Aqui no cantinho Vai ter que ser essa mesmo E... Coleta de lixo Como é que eu vou fazer? Tá, eu acho que eu vou colocar do lado de cá mesmo Se eu não colocasse a coleta de lixo do lado de cá E colocasse do lado de cá Não daria pra eu construir um escritório grande E eu quero construir alguns Pra ver se eu consigo concluir isso aqui também Agora que a gente tá focado em concluir contratos Esse espaço vago aqui Eu vou ver com o que eu vou encher Alguma coisa eu vou colocar aí no meio Não sei o que eu vou colocar Mas eu vou ter que colocar E agora vem a parte mais chata de todos Na minha opinião Que é passar cabo, véi Oh, sério mesmo, mano Na verdade Vocês até me disseram Que existe uma maneira de De passar o cabo mais rápido, né? Se eu não me engano Eu não lembro como vocês tinham falado isso Eu lembro que vocês Vocês tinham dito que sim Existe Agora eu não lembro como Eu não lembro Caralho Seria muito mais simples, né? Mas enfim Eu sei que tem como Tipo, você clica lá Eu acho que os cabos já constroem automático, né? Dá pra frente Aí você não precisa ficar arrastando seu mouse Que nem um idiota aqui Como eu faço Ah, meu Deus Água Ó, quando tá próximo Tipo, dois de diferença Aqui, ó Aqui, aí ele conecta sozinho Mas longe sim Não sei como que faz Sinceramente E gás, né? Obviamente É, eu acho que com isso aqui Eu acho que dá pra gente conseguir O nosso objetivo de apartamentos Com esses aqui que a gente construiu Certo? Eita Eita, eu coloquei ele pra construir sem querer Coloquei um errado Ah, até pra... Vamos construir aqui então Todos Yo Viva as casinhas E aqui também tem como a gente construir Obviamente Os escritórios, né? Que eu vou construir Ah, os escritórios é mais de boa, né? Os escritórios, eles Já são bem mais Suaves Cara, o pior é que Não tem escritório bom Não sei se o senhor vai fazer barulho aqui Não tem escritório bom pra gente colocar, velho Os que pagam bem, tá ligado? Então eu vou colocar os que tá disponível mesmo Não tem, cara Colocar aqui pra achar mais Eu não vou colocar escritório médico Que é muito pouco que paga Sério Aqui lá não compensa nem foder Não me recuso Eu já vou fazer Caberamento de eletricidade aqui tudo Lá na frente Quase 40 mil por dia que a gente tá ganhando Caralho E o de telefone também O de telefone eu vou passar até Eita Eu coloquei pra destruir, cara Vamos Velho, é muito estranho colocar cabo assim, velho O problema é que Ele não acompanha tão rápido quanto o mouse Saca só Tá vendo? O meu mouse vai na frente Ele fica meio esquisito, sei lá Ah, é maravilhoso Apreciou aqui nos escritórios Já vou botar Eu tenho que botar pra procurar mais, né Aqui dá pra me colocar um grande e um pequeno, né Na verdade sobra até espaço Se eu colocar um pequeno Muito obrigado Deixa eu ver aqui Peraí, peraí Talvez tenha uma maneira de eu fazer uma coisa aqui Deixa eu desligar aqui Essa caixa de som Isso não vai ficar dando interferência Eu não quero isso não Acho que eu achei uma maneira aqui, galera Da gente conseguir dar uma Uma ajeitada aqui Saca só Vou construir aqui os escritórios Eles precisam de TV a cabo Pra quê, velho? Pra quê? Aí a gente constrói escritórios pequenos aqui Ok E nesse espaço vago aqui O que a gente vai fazer? A gente vai colocar lixo reciclável E aí eu vou destruir esse aqui Isso vai permitir com que a gente construa Casinhas aqui nesse local Essas casinhas pequenas Essas pequenas Mas é melhor que nada Ainda não chegou os moradores e tal Então a gente ainda não completou Mas vai completar quando chegar todo mundo Tenho quase certeza disso Quase Eita Pessoas indo embora Peraí, vamos ver o que é o motivo E ou O que é o motivo, cara? Tá Era um Uma loja, né Sim O aluguel tava muito alto Tá No problem Problema não De novo jeito depois Vamos construir então aqui agora Esses apartamentos Cara, mano A gente vai ganhar muita grana Sério Muuuuita grana Muita grana mesmo Se tem uma coisa que a gente vai fazer aqui É dinheiro, velho Só isso aqui que a gente tá construindo, mano Já vai me dar um Um aluguel desgracinho, velho Vai me dar muito dinheiro Medical offices Eu não Eu me recuso A fazer um escritório grande Pra pagar 450 de aluguel E ainda eu exigir um monte de serviço Me recuso Sem brincadeira Tudo bem que eu tô nadando na grana aqui Mas, cara É desaforo, velho É tipo zoeira com a minha cara Tá, vou Pega esse aqui Caro, beleza Aí, ó Maravilha Pronto Todos os escritórios pequenininhos Inclusive Deixa eu dar uma olhada aqui Nos serviços Eita O que o cara tá reclamando aqui O cara tá falando Que eles não estão fazendo Muito lucro Pá Eu vou dar um desconto No seu No seu aluguel, cara Desconto no aluguel Vai compensar Acredita em mim Tá, eu vou construir aqui Então outra loja Eu não faço ideia De que loja eu vou construir Sinceramente Não faço ideia Eu não lembro nem De que loja tinha aqui Sei lá Eu vou construir uma loja De computador mesmo Foda-se Quero aqui mais Dinheiro Mais do dinheiro Ali Hum Nossa, demora demais Achar os escritórios Não, olha isso Em poucos andares Não, ainda falta uma porrada De andar pra ficar pronto Em poucos andares Que a gente expandiu A gente conseguiu fazer coisa Pra caralho Pra caralho mesmo Tipo, muita coisa Essa influência aqui A gente nem precisa mais Porque a gente tá no máximo O Buzz Bem, o Buzz agora tá Nossa, 12 mil Caralho E pior que o Buzz Ele precisa de lojas Pra fazer esse esquema Inovação automática Hum Tô começando a pensar aqui Como é que a gente pode fazer Os esquemas 58 mil, velho 58 fucking mil, velho Mano, é muita grana É muita grana Deixa eu ver Qual que é o maior empréstimo Que eu posso pegar De 20 mil Chega nem perto Do que a gente recebe Não daria nem pra tapar Um buraco aqui Da duração Se caso acontecesse Alguma crise A gente precisasse De ajuda O foda é que Ficar pagando toda hora Pra achar Nossa, pra ficar achando Essas histórias é foda Eu preciso de melhorar O meu prestígio Mas melhorando o prestígio Também melhora a quantidade De caras, né Que tem na sua Tá faltando eletricidade Isso quer dizer Que o meu transistório Está trabalhando Em capacidade básica Não é, mas não Sim, exatamente Olha pra você ver, mano Encheu Tá, beleza Vamos lá Onde eu posso construir Um trem desse Cara, eu tenho Muito transformador Não sei Não sei Aqui Pode ser Aceito Está falando também Que Home cleaners Housekeeping services Tá Deixa eu ver Esse serviço Aqui eu preciso De construir outro Está lotado Tá, vou ter que Construir aqui É, o nosso Basement, né O porão já está No máximo Eu vou expandir O porão aqui já Vou colocar o último andar Para já ficar Prontinho Foi muito mal planejado Isso aqui, velho Um elevador Do lado do outro Isso aqui é muito Mal planejamento, tá Se você for construir Seu prédio Já pense em fazer É uma coluna De elevador Não faça isso Tá, os caras mudaram Por quê? Ah, a mesma coisa, né É o A loja de luxo Lá, né Essas lojas de luxo Mano Eu tenho que Reduzir o aluguel Senão elas não ficam Elas não Não permanecem Simples assim Sei lá Vou botar um negócio De cosmético aqui E vou reduzir O O aluguel Vou sempre tentar Deixar o aluguel Dessas lojas de Luxo baixo Porque senão Eles vão ficar Reclamando Tempo Inteiro É, não tem muito lugar Aqui pra eu colocar Mais alguma loja De luxo, não Nossa, eles precisam De... A TV acabou Meu Deus Eu vou reduzir Um pouco Esse aluguel Só pra você não ir embora Por enquanto Porque senão Meu prestígio vai começar A sofrer com isso E aí não vai ser Muito legal Caralho Cadê os caras Pra chegar aqui A satisfação do povo Tá boa É um ótimo lugar Pra morar De fato Aí beleza Subiu Aqui Agora tem como A gente subir O aluguel de novo Você acha que é só Porque eu tô recebendo Muita grana Que eu vou ser bonzinho Vou ser o O bom samaritano Nem fudendo Eu só vou diminuir O aluguel Caso necessário Só pra não perder Prestígio Aqui eu tive que Fazer isso Ué Os caras estão Renovando É porque É deve ser por isso Que eles estavam Me puto Precisa de renovação Cara Só falta sete Sete carinha Só isso Nossa Sessenta mil Por dia Eu já não sei O que eu faço Com tanta grana Vou ser bem sincero Eu já não faço A mínima ideia Dá pra gente Esperar uns dias Juntar uma grana Do caralho E depois Derrubar o prédio inteiro E construir do jeito Que a gente quiser Tá quase nesse ponto É muito Muito dinheiro Uma coisa Que eu poderia Tentar fazer Que de fato Eu preciso Na verdade É atrair visitante Cara Então eu preciso De serviço De courier Eu preciso De atrair visitante E Isso é uma coisa Bem Até agora Eu não entendi Muito bem O que eu posso Fazer pra atrair visitante Eu sei que Essas obras de arte Essas coisas aqui Acabam ajudando A atrair visitante Só que eles Entram e saem Muito rápido Eu não consigo Manter eles aqui dentro Entende É algo muito Sei lá Batata demais Acho que eu vou tentar Construir um espaço Livre aqui Ah Não dá E faz sentido Se eu destruir aqui Não tem como Passar encanamento E fiação Essas coisas Putz Verdade Caralho Eu não Eu não pensei nisso Eu realmente Não pensei nisso É Então temos Temos uma coisa Aqui que eu não Pensei Tá Então ao invés De construir plaza Né Que esses lugares Assim abertos Eu posso Construir um É Posso construir um Um lobby Né Acho que seria Mais Mais de boa Seria mais ou menos Isso aqui Coloca aqui Uns Negocinho Aqui Muito bonitinho Vou até Colocar diferente Colocar assim E aqui A gente coloca Umas pinturas Muito loucas E tal Eu vou até Tentar ver Se eu consigo Né Não dá Olha que estilo Hã? Hã? Muito estilo Agora a gente Vai colocar outro Aqui Não Esse aqui Já tem E a gente Vem Colocar outra Obra de arte Uma obra de arte Média Uma cara gigante Exato Só pra não Ficar vazio Tá vendo? Aí ocupa o local Aqui 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 Dá pra gente Colocar um Esquitor pequeno Só vai ficar Sobrando espaço Então como vai Sobrando espaço Eu não quero Coloca um trem desse Coloca duas obras De arte pequenas Exato Olha como é que fica Muito mais charmoso Tá vendo? Ocupo espaço Eita Eu acho que eu vou Precisa de mais gente Pra coletar lixo Acho que eu vou Dar demais gente Pra coletar Mano Eu já construí Outro desse aqui Ah É porque eu não tô Não tô oferecendo Os bagulho Pra eles Eu vou até Passar tudo aqui Já Não Com certeza Vai precisar de gás Não sei Mas eu vou Passar o gás Pra lá Beleza Então agora Vai começar A trabalhar mesmo Tá Então eu realmente Tô precisando aqui De dar um jeito Nos lixos O bagulho de lixo Aqui tá Bem Tenso Inclusive Deixa eu ver Aqui o cheiro É o problema Que lixo Emite o cheiro Desgracinto Cara Tá foda Mas eu vou ter Que construir Fazer o que Tá Vamos lá Qual que é Aqui né Trash Exato Vou ter que Construir lá de cá Porque é de urgência Eu realmente preciso Ser rápido Bem O bom é que Meu prestígio Agora tá alto Pra caramba Inclusive Por causa disso Deve que Agora a gente Vai conseguir Um monte De escritório Facinho E eu até agora Não consegui Os 150 Mas faltam Dois só Acho que até o final Desse vídeo A gente consegue Eu espero Então vamos lá Eu vou conseguir Mais uns Escritórios grandes Aqui Talvez a gente Consiga até o outro Aqui né Seria bom A gente A gente vai fazer Os dois Contratos Aqui já Fodido O bom é que A gente Lá vai expandindo Mal Inconsequente Já constrói Cinco andares De uma vez E foda-se O mundo Eu não vou colocar Nem as casas Porque ainda tem Muita casa Aqui pra alugar Então não adianta Muito construir Uma porrada De casa Vai continuar Sem alugar Do mesmo jeito Vai mudar Nada Aê Telefone Aê E tem uns Que existem Vem a cabo Mas vocês vão pedir Então foda-se Vamos lá Vamos construir Aqui então Tudo E eu vou precisar De achar mais Oh meu deus Agora com o prestígio Um pouco mais alto Talvez eu ache mais Né Ao invés de só Ficar acho No um Um Só um Toda hora Pelo amor Ah tá Coloquei esses daqui Minha foda-se Pronto Vamos ver Acho que com isso Que eu consegui Mais 16 Mano Acho que dá Pra gente Completar os Mano Falta só um Cara Só dois Carinha Pra completar Mais um Aê Consegui Finalmente Oh Finally E o de escritório Acho que eu vou Terminar também Dá pra gente Pegar agora Maximized Residents Nossa Maximized Residents Oh meu deus 250 Residents Mano É muita coisa Pega isso aqui Vai Isso aqui É pra Me ter 10 Apartamentos Loft Que no caso Seria esses Daqui sim Né Puta merda Difícil Mano Eu tenho Tenho Três deles Eu preciso De 10 Ah dá pra Construir Dá Dá Tá ligado Não é muito Difícil não De falar Só consegui Ó Ocupa muito Espaço Mas dá Pra fazer Só construí-los Assim Inclusive Eles não me deram Problema Nenhuma Esses apartamentos Eles pagam bem Estão Satisfeitos Apartamento Na verdade No geral Não tá me dando Muito problema Não Isso é bom Nossa Só achou um De novo Meu deus Por que Mano Por que Tem que achar Só um Só pra me contrariar Só pra contrariar É Acho que com esses Escritórios aqui Eu já vou conseguir Fechar o Esquema Né Construir mais 4 Vai me dar mais 16 Trabalhadores Eu preciso só de 9 Sim Vai dar pra fechar Falei Eu disse Deixa eu ver Isso aqui Nossa Tá falando Pra mim ter 10 Ó Eu já fiz ele Na verdade Nossa Eu já fiz esse também Esse não Living large O que eu preciso Eu preciso ter 4 apartamentos duplex Que não é muito difícil Né Duplex Esse aqui É Ele ocupa muito espaço Também Mas dá pra construir 2 aqui Até ó Ou não Na verdade Acho que não Nossa É É questão só de espaço Mas é fácil de fazer Enfim galera Eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Eu acho que o próximo episódio Vai ser o último Tá Eu vou tentar só fazer Essas duas missões aí Que eu tenho disponíveis A gente já praticamente Fez quase tudo Que tinha que fazer no jogo A gente já Mano Aqui o negócio agora É só a gente expandir Que nem um retardado Vocês já viram Como é que tá a situação Mano Tá chegando dinheiro Eu não sei de onde Só sei que tá chegando dinheiro Existe desafios? Existem desafios É Por exemplo Se acontecer uma crise aqui Fudeu E eu perco o controle Muito fácil da situação Com um prédio desse tamanho Entende? É muita coisa Pra controlar É muitos É muitos pequenos negócios Que podem ir falindo Em série E aí fudeu pra mim Tá ligado? Pode acontecer isso Mas enfim Vou encerrar esse vídeo por aqui Se gostaram Por favor Não deixe seu like A sua turma Se gostou E compartilhe esse vídeo Na página do facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas E sugestões E se inscreve no nosso Comutado que é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado a todos E até a próxima Fui E aí E aí